Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês a lava e seca Samsung WD6000 lavando 4 blusas de lã no programa LAN Confere o vídeo Bom pessoal, então agora eu tenho essas 4 blusas de lã pra lavar Duas são de uma cor bem clara, um bege bem clarinho, quase branco e tem essas duas que são coloridas e como que eu vou fazer pros pelinhos da mais clara não passar pras coloridas e das coloridas não passar pras mais claras As mais claras eu vou colocar dentro da máquina desse jeito mesmo E essas coloridas eu vou colocar cada uma delas em um saquinho desses de nylon pra lavar roupa delicada Então eu vou pegar essa aqui, essa pink, vou colocar aqui dentro Vou fechar o saquinho Olha aí, tá dentro do saquinho E vou pegar um outro saquinho E vou colocar essa azul marinho Fecha aí o saquinho também Então agora eu posso lavar as 4 juntas Que o fiapinho das coloridas não vai sair daqui de dentro dos saquinhos E dessas mais claras não vai entrar dentro dos saquinhos pra pegar nas coloridas Então agora eu vou lá colocar essas blusas na máquina Bom pessoal, então as blusas já estão aí dentro da máquina Olha aqui os dois saquinhos E as duas mais claras estão aqui Pra lavar essa carga Eu vou utilizar esse mom biju Que é pra roupas finas e delicadas Tá até acabando, tem só um pouquinho E vou usar só uma tampinha de amaciante mom biju Esse amaciante mom biju ele não é concentrado Então eu tô abrindo aqui o dispenser Vou colocar a tampinha de amaciante E vou despejar aqui só um pouquinho de sabão Porque os tecidos sintéticos lã Eles formam muita espuma facilmente Essa quantidade já vai ser suficiente pra lavar as blusas Vou ligar a máquina Bom pessoal, pra lavar essa carga Eu vou utilizar o ciclo lã A configuração padrão é temperatura 40 graus Dois enxagos Centrifugação 800 RPM A temperatura Ela pode ser fria 20, 30 ou 40 Eu vou deixar no 30 Enxagos Enxagos ela deixa no máximo 3 Então vamos lá A velocidade de centrifugação também a máxima É 800 RPM Assim com essa bacinha É pra deixar as roupas de molho na água do enxague E assim com essa espiral É pra não centrifugar Eu vou deixar em 800 RPM Como o celular não pode secar em secadora Ela não aceita nível de secagem Ela não aceita manchas difíceis E nem pré-lavagem E nem intensivo Então agora eu vou apertar o início E vou colocar a câmera pra gente acompanhar a lavagem Então agora eu vou deixar o ciclo lã Tchau, tchau. 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 Olha esse pulmão formando aqui na frente. Tchau. 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 Vocês viram que ela acrescentou mais água, a água chegou até aqui no vidro agora, por isso até que formou toda essa espuma, que na verdade é pouca espuma, no primeiro enxágue ela já deve ser removida. Tchau. 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 o nível de água do enxágue ainda é um pouco mais alto que o nível da lavagem não importa... não importa! não consegui... Vamos lá. Vamos lá. Ela já iniciou a drenagem. Vamos lá. 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 Vamos lá.